E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, mais iluminado, mais destacado, e hoje tem um vídeo novo aqui no canal. Um bate-papo muito bacana com o Fel Barros, da Kumin Ornoth, e o Renato Simões, da Geeks & Oaks. Nós conversamos sobre o mercado de jogos de tabuleiro atualmente e o que a gente acha que vai acontecer pós pandemia. Mas antes de começar o vídeo, vamos ao recado rápido aqui. Eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay que colaboram mensalmente para o canal continuar criando conteúdo. E lembrando que se você quiser virar apoiador, é só ir no PicPay, procurar por Aftermath e BG, escolher um dos três planos que já está um sucesso absurdo. E todo mês tem sorteio de jogo para quem apoia o canal. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja na Tijuca, e um site que distribui para todo o Brasil. Então é só você ir lá, escolher o seu jogo, que o Lucas vai no correio e manda para você. Há turnos que fazem as camisas giradas, a bolsa que eu sorteio todo mês aqui no canal, um porta-dados maneiríssimo de couro que não rasga, super durável. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente bacanudo para o seu jogo ficar mais bonitão na mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todo mundo que dá moral para o Aftermath, vá lá e fortalece. Para quem não sabe, no último final de semana rolou o Aftermath Weekend. Quem não tinha esse nome, até a Katiele do Jogin 2 sugeri para mim. E a ideia desse final de semana era a gente simular o encontro do Diversão Offline, que aconteceria se a gente não estivesse em pandemia. Então eu fiz 16 horas de live, 8 no sábado e 8 no domingo. E nas 8 horas de sábado, eu dividi a tela com essas duas pessoas maneiríssimas que me ajudaram a criar esse conteúdo irado que você vai ver agora. Mas eu queria te pedir uma coisa, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha para ajudar a divulgação. Beijão, forte abraço, se cuida, não sai de casa e vamos para o vídeo. A partir de agora, vocês têm na tela meu brother Fel Barros e meu outro grande amigo também, Renato Simões. Já estão com o áudio aberto, já está sendo gravado, então tudo o que vocês falaram agora é responsabilidade de vocês. Fala, galera. E fica tranquilo que eu já avisei aqui no título que é 18+, então fica à vontade aí, está tranquilo. Pode falar palavrão. Pode, pode, é 18+, é 18+. Enfim, a gente trocou, a gente trocou uma ideia durante a semana, aí foi muito engraçado que o Fel virou e falou, pô, vamos fazer uma parada, Bebeto e Romário e tal, pô, vamos contratar alguém de fora, vamos chamar um mineiro, aí pô, o Fred, não, está maluco, vamos chamar o Tostão, o Renato aqui é o Tostão, o melhor atacante da seleção brasileira da Copa de 70, essa cota aqui entre a gente, que também jogou no clube de regatas Vasco da Gama, ídolo do Cruzeiro, é o maior ídolo do Cruzeiro, Renatinho, o Tostão? É o maior jogador da história do Cruzeiro, mas o maior ídolo eu acho que não, eu acho que o Fábio é o maior ídolo de grande parte da torcida, e o Alex, né? O Alex, eu achei que era o Thiago Neves, eu achei que era o Thiago Neves, eu achei que era o Thiago Neves, Fala, Félio, beleza, cara? Thiago Neves, grande líder do Cruzeiro, é isso, né? Bem, o Peladinho botou aqui, que a gente vai dar uma de mãe de Ná, vamos tentar especular também em cima disso, o Peladinho também botou, Renato Simões, top 100 dos party games, isso aí, fazer top 100 disso, hoje é diversão offline, online, né? Diversão online, é, galera, é isso aí, esse vídeo está sendo gravado, porque quem está aqui na live, obviamente, sabe disso, mas esse vídeo está sendo gravado, e ele vai para o YouTube depois, a gente está gravando esse vídeo no final de semana, que seria o Diversão Offline, porque a gente não pode se encontrar, no momento que a gente se encontra no mundo, a gente não pode estar junto, por causa do que está rolando, então a gente decidiu fazer essa live, para tentar amenizar, né? Essa distância, numa situação normal, ontem à noite, a gente já teria se visto, todos nós aqui, nós três que estamos aqui, a gente teria se encontrado, ou na Ludus, ou na Playz, ou em alguma loja, para trocar ideia, para conversar, para estar falando, já poderíamos ter almoçado, tomado café da manhã junto hoje, mas não é possível no momento, e nós estamos juntos, agora aqui, para trocar ideia com vocês. E o que a gente vai conversar, aqui hoje? A gente vai falar sobre o impacto, que o Covid-19 está fazendo, já na indústria de board games, atual, qual é a realidade, os eventos que estão sendo cancelados, como é que as editoras estão se portando, com relação a isso, e depois a gente vai fazer, uma especulação, o que a gente acha que vai rolar depois, o que a gente pensa, como que vai ser o novo normal, depois disso tudo, que é até um ponto interessante, que o DOF, ele não foi remarcado, para o final do ano, ele foi simplesmente cancelado, esse ano, e foi marcado para ano que vem, porque a gente precisa, ter tempo, para ter protocolos, e saber como vai funcionar o mundo, depois disso tudo, beleza? Bem, quem quer começar de vocês dois, para a gente começar a falar sobre isso? Quer começar, Félio? É, então, eu, quando eu comecei com o Fabrício, sobre essa pauta, uma das coisas, assim, acho que eu, o meu principal pensamento, foi, foram dois, né, um, é, a popularização do hobby em si, né, porque, é um fenômeno muito bacana, que eu estou acompanhando, assim, de rede social e tal, de, tipo, os civis, né, do meu convívio, me pedindo, indicação de jogo, tipo, eu tenho um casal, que eu sou padrinho de casamento, padrinho do filho, que tem dois filhos, de seis, sete anos, assim, cara, preciso de um jogo de tabuleiro, não aguento mais deixar os moleques no iPad, não sei o que, e aí, eu mandei um Spinderella pra eles lá, comprado na Playz, com um belo cupom, já fica aqui o Jabá, é, e, 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 outras pessoas me mandando foto de, jogando encantados com o avô, com, com o pai e com a mãe, coisa, assim, de, é, é, eu acho que, apesar, né, de, do impacto negativo que tá tendo em questão de loja, né, e, a loja física que não tá funcionando, e, perdeu o food traffic, né, que é essa coisa das pessoas que passam na loja a pé, é, eu acho que no longo prazo a gente vai ver um, um, um crescimento do hobby, e, eu tô até acompanhando, assim, tem alguns mercados, né, não são todos, em que tá, tem um aumento da venda de jogo de tabuleiro, né, tipo, eu peguei um tweet de um distribuidor da Austrália, falando que, no ano de 2020, teve 70% de aumento, na venda de board game na Austrália, né, que são esses novos mercados, sim, eu achei isso, achei isso bem interessante. É uma nova, é uma nova, um outro ponto de vista que a gente vai ter, né, um brother nosso em comum, o Lucas, ele tava falando pra mim, que também, amigos dele, civis, né, no gamers, pedindo indicação de jogo pra ele, aí, às vezes, a gente nem, a gente nem fala qual jogo, a gente manda pra pessoa, né, eu, eu tenho amigos meus também, nesse mesmo esquema, a gente tem como exemplo, o board game arena, que tinha um limite de 20 mil pessoas, pra conectar no servidor, eles tiveram, eles tiveram que fazer um upgrade pra 25, depois fizeram um upgrade pra 30 mil pessoas, porque tava super lotando, o servidor tava caindo, tava super lotado, então a gente tem esse problema, que afasta as lojas, mas pode tá criando uma nova geração aí, né, um novo grupo de jogadores, até mais casuais, pós pandemia, não é isso? Exatamente, e, isso que, o Fel falou de pessoas, não gamers, pedindo indicações, isso também foi um trabalho bem feito, das editoras, assim, não só no Brasil, no mundo inteiro, que tão lançando produtos, que são gratuitos, pra pessoa testar, colocando cheio, assim, debaixo do, debaixo do, da galera, com os PNPs, né, os print and plays, e com, várias ações mesmo, de chegar nesse pessoal, é, eu vejo, com, consistência, esse movimento de crescimento do mercado, e, a, a Covid, apesar de toda a desgraça que ela causou, em termos de, público jogando, vai aumentar, o número, o problema, um outro problema que ela causa, né, é, o empobrecimento, mais, forte da população, então, a gente no Brasil, que já é um mercado, bem difícil nesse sentido, os jogos são muito caros, eles tendem a ficar, relativamente mais caros, e até, de fato, mais caros, com o dólar, a quase 6 reais, né, então, a gente tem esses dois lados, um, vai ter mais gente jogando, mas eu acho que um outro lado, preocupante, assim, para nós, é que, de fato, para nós que trabalhamos com isso, dependemos disso, que, de fato, vai ter menos gente comprando, assim, não se mostrou isso no primeiro momento, mas a gente sabe que, os reflexos de uma crise dessa, não são imediatos, simplesmente, né, são, até no médio prazo, aí, sim, e você, você, você vai ter, aquela galera afim, só que não vai ter grana, porque a economia está zoada, exatamente, então, o que a gente pode ver, é, o mercado de jogos, com o valor mais, baixo, funcionando, porque, até porque o cara vai ser casual, né, esse cara que está aprendendo a jogar agora, ele não vai sair da pandemia, e falar, quero um Lisboa, né, eu quero um projeto Gaia, eu quero um Tarja Preta, não quero, o cara vai, o cara pode até querer, é, conhecer jogos mais elaborados, mas ele não vai pular para o jogo de 300, 320 reais, ele vai ficar naquela faixa ali, até 150, 200 reais no máximo, isso já, eu já estou levando em consideração, os jogos que vão inflacionar, né, para mim, eu acredito que um jogo de 180, vai virar um jogo de 250, por causa disso, tudo que a gente está passando, e o jogo que era 100 reais, 80 reais, vai ser um jogo de 150, 160 reais. É, eu acho que, nesse primeiro momento, a gente não vai ter essa, essa reação não, tá, apesar das, das editoras aumentarem o preço, assim, até, constantemente, preço é a última coisa que a gente quer mexer, porque é muito perigoso a gente ir aumentando o preço, a gente perder mesmo, é, não só perder cliente, mas perder até o contato, até a proximidade com o público, porque parece que é simplesmente, porque, ah, o dólar aumentou, vou jogar tudo para o público, a gente se soaça ao máximo para diminuir outros custos, e conseguir ainda, é, fazer uma manutenção de um preço mais pagável, então, eu não acredito que o de 80 vá para 150, de 80, provavelmente, provavelmente não, né, já até aconteceu, foi para 100, e daqui a pouco, se continuar subindo o dólar, e subindo os custos da operação, a gente vai ver um jogo de 100 virar 115, 110, isso vai acontecer, já aconteceu, na verdade, jogos de 80, um exemplo, tá, o Explore, que tem que custava 79,90 em dezembro, hoje ele custa 100 reais, então, isso já aconteceu, vai acontecer, só que o preço, é coisa que a gente, como indústria, em qualquer mercado, é o que a gente tenta segurar mais, exceto a Apple, né, que essa não segura preço para nada, mas, mas tirando a Apple, o resto tenta dar uma segurada no preço, né, a Apple pode tirar essa onda, né, por falar nisso, eu acabei de ler uma reportagem hoje que o iPhone 12 não vem mais com fone de ouvido, a pessoa tem que comprar o iPhone 12 e comprar o AirPods depois, olha que delícia, só fortalecendo o mercado, fala, Fel, não, então, o L Febaio perguntou se o dólar milagrosamente voltar a 5 reais, o preço cai pela mesma lógica, não é exatamente assim que funciona, né, tem tanto um negócio de, tipo, memória de preço, né, que é esse negócio que o Renato está falando, a gente tem na indústria certas faixas de preço, então, por exemplo, quando, tipo, na época, quando tudo era má, 2007, não sei o quê, um jogo caro era um jogo de 60 dólares, né, que era o TI3 na época, e o True the Aids, né, o primeiro lançamento do True the Aids foi um absurdo, assim, uma reclamação generalizada porque custava 60 dólares, mas ao invés de ser uma caixa gigante com 120 miniaturas, era aquela caixinha que o pessoal conhece, e hoje, a norma é 100 dólares, né, é, tipo, se você ver os Kickstarters Big Box, né, o Pledge é de 100 dólares, e daqui a pouco vai ser 150, então, tipo, aqui no Brasil especificamente, é, tem essa coisa do, o dólar real impacta absurdamente na questão do preço, é, dos jogos importados, é, mas assim, o Exploding Kittens agora é 100 reais, ele não vai voltar para 80, né, tipo, ou ele vai ficar em 100 ou ele vai para cima, tipo, não, e só para vocês terem uma noção, a Asmodee anunciou em março, em 10 de março, uma atualização de preço, e um jogo como o Catan, que o preço sugerido de mercado dele era 49, subiu para 55, o Pandemic Legacy era 69, 70 dólares, subiu para 80, então, os preços são atualizados não só no Brasil, eles são atualizados no mundo inteiro, e acabou o dólar é só um um componente, um componente, um componente, eu recomendo o vídeo do Estudart que saiu essa semana, ajudam a galera, nessa semana saiu um vídeo lá no De Quem É Vez do Rafael Estudart que ele fala sobre a composição de um preço de board game, e cara, foi sensacional, porque eu e Kaká, que está aí no chat, mandou até um beijo para o Fel, a gente estava conversando numa hamburgueria, trocando ideia, e quando a gente começou a falar para o Estudart de como funcionava, o Kaká com a experiência que ele tem de produzir, de ser designer, de ter um jogo para ser lançado, e o que a gente entendia do mercado, o Estudart, caraca, bizarro e tal, aí ele falou, vou escrever uma pauta sobre isso, e ele escreveu a pauta e o De Quem É Vez sobre isso, que foi ao ar essa semana, está sensacional, ele faz um infográfico maneiríssimo para vocês entenderem como é que entra, o que soma, o que diminui, o valor do jogo total, se tirar os impostos do jogo, quanto que fica o valor do jogo, é assustador a parada, é assustador, e obviamente tudo isso que está acontecendo, é aquele efeito, a parada vem tipo tsunami, vem a marolinha, de repente vem o silistrão e vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, até parar isso e regressar tudo, vai levar um tempo, não é só de baixar o dólar, porque o dólar vai baixar aqui, mas tem que ter esse preço mundial que o Renato está falando, é tabelado mundial, às vezes, a gente bota na conta da editora aqui, mas às vezes não é na conta da editora, é conta do que está sendo feito no mundo mesmo. Então, tem um... Foi mal, foi mal, te interrompi, Renato. Não pode ir, pode ir, pode ir. Tem uma fantasia de que as editoras têm uma margem de lucro absurda e que board game, galera, nada em dinheiro. E, assim, tem um... Acho que o LPP gravou com o próprio Renato, né, no nosso Worker Play A, e ele fala bastante de margem, né, no podcast. É o episódio 6 do nosso Worker Play A, que a gente fala sobre o nome do episódio é Por que não tem Dixie nas lojas americanas? Esse é o nome do episódio. Sensacional. E, assim, existe essa essa fantasia, né, de que as margens praticadas são absurdas, não sei o quê, mas, assim, se você tem um desembaraço, né, o custo que você pagou subi 130% em relação ao que você pagou para a editora, é absurdo. Existe um movimento que eu já vi na internet, assim, de tentar mudar a categoria de jogo, né, na tributação para tentar diminuir um pouco esses impostos. A carga tributária. É, tem muita coisa de jogo de azar, mas, assim, é um processo de anos, né, tipo, não é uma coisa que, ah, então ano que vem a gente vai cortar a tributação. E, assim, tem um outro fator que a gente meio que ignora no Brasil, mas é um dos fatores mais relevantes para a gente conseguir baixar o preço dos jogos aqui, que é a escala. A gente falou de um movimento muito importante que essa triste paralisação que a gente está precisando fazer agora está trazendo, que é a entrada de novos jogadores. Esses novos jogadores, se eles tiverem um mix de produtos, um mix de produtos significa um combinado, vários produtos combinados, se eles tiverem um mix de produtos mais acessível, vai ser mais comum eles comprarem mais desses jogos. Então, existe também uma possibilidade de uma editora investir na escala, apostando no ganho de espaço, de mercado, mas, geralmente, o que a gente vê é que a editora primeiro tenta ganhar espaço com o jogo como está e depois investe em escala, porque é muito mais arriscado essa primeira forma. Mas a gente tem a tendência de ganhar escala. Então, jogos como Dixit, esses jogos famílias todos da Galápia, Zazum, Dixit, Ticket to Ride, Imagine, o que mais? Concept, tudo isso que é Evergreen da Galápia, Online, Black Stories, tudo isso tem a grande possibilidade de ganhar mais escala. vamos ver se isso vai se comprovar, mas escala para mim é até mais relevante do que, assim, pessoalmente, o que eu vejo é mais relevante do que imposto de importação, do que classificação. A classificação tem outras implicações, como, por exemplo, não poder baixar a classificação etária e aí entra um outro fator que é a Rehap, por exemplo, não aceita jogo com classificação etária 14 mais na loja deles. Eles não vendem, eles não deixam entrar. Então, assim, tem um monte de implicação, mas a escala, o que eu vejo hoje é o principal fator, a gente ainda produz em uma escala muito baixa e qualquer mudança faz muita diferença. Então, se a gente passar a produzir de mil para duas mil, o que já aconteceu, mudou muito o custo do jogo, de duas mil para três mil para quatro mil vai dar muito o preço do jogo. Então, essa é muito necessária. sim, e isso que você falou é muito importante é porque é muito aquela coisa de, é muito parecido com ah, você faz conteúdo para o YouTube, mas você tem que ir para a televisão para aparecer. Muita gente acha que um jogo, um hobby para ficar famoso tem que ir para a Rehap ou para a loja americana. só que essa galera vai comprar toneladas de jogo. Se Demoli, um pedido da Rehap uma editora nossa normal não consegue atender por causa da quantidade de cópias que ele vai pedir para distribuir para todas as Rehaps. A gente só tem a Gros. Não consegue mesmo. E a estrela, né? É, não consegue. A Rehap, a primeira pergunta que ela faz não é nem de preço, condição, qual produto você tem. Ela te pergunta assim, você consegue atender 276 lojas? Se não, meu amigo, não é conversa para a gente. Entendeu? E aí é complicado. Por isso que eu falo, às vezes parece chato, parece ser chato, ou até um cara meio cheio de marra e tal, quando eu viro para a galera, para de pensar nisso. A gente vê isso muito na internet, cara, ai, meu sonho era entrar na loja americana ver um jogo de tabuleiro. Meu sonho era entrar na Rehap e vejo, cara, teu sonho não é esse. Você acha que teu sonho é esse, mas teu sonho não é esse. Sacou? A Rehap tinha jogo da Grow porque a Grow tem um parque gráfico cavalar que vai fazer cópia para cacete e vai distribuir. Por isso que a gente tem uma cacetada de jogo da Grow em promoção na Amazon, em promoção em nenhum lugar, porque os caras compraram uma tirada de absurda. Sacou? Por isso que tem lá. Então, a gente tenta fazer esses conteúdos, o podcast do Renato, esse vídeo do Aftermath que vai para o YouTube, para a galera começar a entender, é o que a gente estava falando na semana passada, cara, com você, com o Cacá e com o Coelho aqui. As pessoas estão batendo, mas estão batendo errado. As pessoas estão querendo criar problemas, mas estão criando problemas errado. O cara entrou para lutar no UFC, ao invés de dar um soco certo, está socando o arame, socando o tatame, não está acertando o que tem que acertar, cara. Está batendo o juiz. Está batendo o juiz, maluco. Sacou? No Bruce Buffer. É, o Bruce Buffer lá, tu vai mirar no maluco, pá, dá um soco no Bruce Buffer, cara. Eits, pá, eits, soca o maluco. Dá um soco no cara. Então, cara, a gente, eu entendo que as pessoas não precisam saber tudo, ninguém nasce sabendo tudo, mas a gente está aqui para tentar informar, para tentar falar para essa galera como é que funciona. eu quando viajei lá para fora, na Toys & Nerds não tem board game dentro da loja. Eu tive que ir em uma loja especializada em Las Vegas para arranchar jogo de tabuleiro. Entendeu? Então, rapaziada. Eles têm só alguns, né? Eles têm só alguns, tipo, Jungle Speed, essas coisas que eles têm. São jogos que vão vender a balde. Sacou? Vai vender a balde. E eles acabam, eles viraram mercado de massa, né? Nesses mercados. Fel, fel. o fel caiu. É, o fel caiu. Cara, o fel fechou a câmera, ele se amarra em fazer isso. Ou é o, entrou no modo dele lá de segurança? Não, eu acho que ele caiu e agora ele fechou a câmera. Voltou? E agora ele não está abrindo. Voltou. A câmera ainda não. A câmera ainda não. Vamos lá. Uau, agora voltou. Agora voltou. Fechou sozinho o Discord. É mesmo? Do nada, do nada. Eita, Discord. Estava aqui. Estava em detalhe. É, Discord. Mas enfim, vamos conversar, vamos ter um pouquinho mais de entendimento. Eu fiz o vídeo das expansões para explicar como é que funcionam as expansões. Porque você já vê pessoas que nem curtiram o jogo base e já está perguntando se vir a expansão. o cara já quer a expansão. Cara, como é que você quer a expansão? Se eu vender 50 cópias do jogo base, você vai vender duas expansões? A gente chegou numa proporção. Eu conversei com o Fel, conversei com a MipoBR na época, conversei com a Galápagos, conversei com a Conclave que tiveram sucesso. A Conclave teve sucesso em lançamento de jogo com expansão, que foi o Clank. Para a gente saber qual é essa proporção. Então, a nossa função em fazer esses conteúdos todos é tentar esclarecer a galera para todo mundo começar a ter um processo de mais entendimento do que o mercado. Teve um pessoal que eu conversei uma vez numa loja, não sei se foi na Estante 42, mas é na galera que estava começando. Quando o cara me falou, acho que foi sobre o GWT, o Great Asset Trail. Ah, eu queria tanto esses jogos. Falei, pô, cara, está complicado porque tem um problema de licença mundial dele para fazer o print. Cara, como assim? Aí eu expliquei que existe um print mundial que a editora entra junto com outras editoras, a editora nacional, no caso, era a Conclave que eu usei como exemplo, entrava num pool com outras editoras do mundo para poder fazer um jogo na China. Olha o cara, cara, que é sério é isso? A editora não vai sozinha e faz ou não, cara, que senão fica muito caro. Olha o cara, ah, aí a pessoa começa a mudar. Sacou? Mas esse cara, ele estava numa loja conversando comigo. Quantas pessoas vão conversar com alguém que saiba essa parada? Por isso que a gente está aqui para tentar, né? E aí demoniza a Conclave, né? Tipo, ah, absurdo! Cadê o GWT? Que não veio ainda para o Brasil. E o GWT é uma parada mais tensa, que é um processo judicial nos Estados Unidos. Não vão entrar nessa seara, mas existe coisa nos Estados Unidos lá com relação a quem pode vender ou não, então por isso que ele está parado no mundo, não vai ter GWT tão cedo. Mais um exemplo que teve da Galápagos, quando a Galápagos cancelou a vinda do Imperial Assault. Ó, a gente não vai trazer o Imperial Assault porque a gente não tem como trazer as expansões. Caraca, meu irmão, a rapaziada sentou a marreta, mano. Mas caraca, tu já viu o preço do Imperial Assault que vai chegar no Brasil? Já viu cada expansão? A expansão que é uma caixinha do Imperial Assault, beleza, é um personagem, uma cartinha ali está resolvido. Mas as maiores, nosso Brother Zombie comprou duas grandinhas ali, que é aquela do Gelo e da galera do Jabba the Hutt lá. É cara, é puxado trazer isso. Aí a Galápagos, cara, eu não vou ter como alimentar isso ou não vou trazer. Aí o pessoal bate. Mas se a Galápagos traz, a pessoa vai bater porque não trouxe a expansão. A Galápagos não traz porque não vai ter como trazer a expansão, a pessoa vai bater também. Então a rapaziada está faltando aí foco na hora de bater. Bater de qualquer jeito, né? Porque o grande prazer da internet é reclamar. É, então por isso que é melhor não trazer pra apanhar sem ter que botar dinheiro nessa parada aí. Mas como... É, esse é o negócio. Um se apanha tendo arriscado um dinheiro absurdo e o outro se apanha sem arriscar nada. Qual que é melhor? Eu prefiro apanhar sem ter movido um tostão, cara. Sem ter movido um tostão. Sacou? Já que é pra lá. O Jotung botou aqui, ó, só vou comprar a expansão depois de jogar bastante o jogo base. É, isso seria o ideal, né? Você curtir o jogo base pra poder comprar a expansão. E o que eu acho interessante que você falou, Fabrício, você falou que a Conclave teve sucesso no Clank. O Clank também, ele tem um aspecto muito diferente que ele é um jogo perfeito pra expansão. Ele é um jogo que a expansão é... Não é... Não sei nem como explicar isso, mas é... É de fato, é o encaixe e efeito. Expansão e jogo de deck building com um tabuleiro igual ao Clank, perfeito. Você vai sempre querer outros tabuleiros, você vai sempre querer outras formas de explorar, porque às vezes você nem jogou o suficiente, mas só de dar uma mudadinha já faz toda a diferença e é outra experiência. O grupo joga duas partidas em seguida e nem todo jogo é assim. Então você vê, por exemplo, o Mantic já tem aí duas expansões, se não me engano, no Brasil, ou oito expansões e três ou quatro versões. Cara, Mantic, cabe isso. Assim, eu não acho que faz. O pessoal acha que... não, também não acho que cabe, não. Eu já te relato de partidas de dez horas. É, o Mantic é aquela parada que tu vai fazer uma vez na vida e valeu, galera. Sacou? Só pra dizer... Na verdade, o Mantic tem muito retema, né? Eles botam várias skins dele, né? Mas tem expansão da expansão, tem novas skins e tal. mas eu acredito que o Juliano botou Mantic é jogo perguntando. É jogo. A gente cospe, mas na década de 90 só tinha Mantic aqui. Eu comprei, eu comprei o meu primeiro Mantic. Jogava Mantic até... É, Mantic era a parada, vou montar meu herói aqui, andar pela masmorra e tal. E tem um lance, assim, que eu sempre comparo muito com o negócio da letras, né? Porque na época da faculdade a galera reclamava muito do Paulo Coelho. E a galera que reclamava do Paulo Coelho era aquele maluco que ficava vendendo livrinho de poesia que ele fez na Xerox. É, ficava vendendo na porta da letra cinco reais o livro de poesia e reclamava do Paulo Coelho que é um maluco que... E eu sempre tive uma abordagem um pouco capitalista demais pra letras. Eu falava, cara, eu adoraria ser o Paulo Coelho, cara. O cara aposentou, vive de renda de vender livro. Você pode não gostar dele como literatura, mas, tipo, eu prefiro... Por exemplo, pra dar um exemplo, né? Eu prefiro ser autor do... do Mantic do Mantic vendeu 45 vezes mais. E é um jogo de 90 e sei lá quanto, né? E a gente está em 2020. O jogo deve ter bastante tempo. Ele foi um dos melhores... E ele ainda está vendendo. Então... Mas eu queria ser o design do Lisboa. Fazer um... Vital Lacerda faz um snowboard. Todo, todo, todo o garotão do Leblon, né? O que é esse? O garotão do Leblon. É, o Vital Lacerda. Cara, eu viajei do lado do Vital Lacerda. Do lado. Eu e ele um do lado do outro pra S no ano passado. E a gente foi trocando uma ideia. O cara é gente boa pra caramba. Apesar de ser um Eurogamer da pior estirpe. A gente é gente boa pra caramba. Ele falou comigo... A gente foi numa conversa meio contrastante, assim. Eu falei, ah, eu gosto de jogo assim, abaixo de uma hora e meia. Aí ele falou assim, ah, não, se não tiver três horas eu nem jogo. Eita, caramba! Uma coisa... Mas a gente trocou a maior ideia do mundo foi a minha ida pra Essin 2019 do lado do Vital Lacerda. Uma amiga minha voltou com ele de Essin. E ela é de Portugal e ela voltou junto. E ele ficou super assustado porque ela sentou do lado dele. Ela é brasileira, começou a falar em português. E ela... Ele, caraca, você me conhece? Ela, sim, sou do Brasil, gosto dos seus jogos. Lisboa, vinhos, o The Gallery. O cara ficou com o molho aberto. Aí ele, ah, é? Então, calma aí. É a Ellen, é a Ellen. Gente, o que acabou botou aqui é a Ellen. Aí ele contou isso pra gente uma vez na Goblin, foi? Aí ele abriu o notebook e mostrou os próximos jogos. Mostrou pra ela o 1 Março, que tá chegando agora aí. Ó, esse é o meu próximo jogo que eu tô fazendo sobre Marte. É como se fosse uma cidade do Terraform mais e tal. O cara é gente boa pra caramba, né? Eu quero gente boa pra cacete. Mas aí eu vou retralar a sua também. Como arquiteto, todo mundo quer ser, todo mundo quer ser um Oscar Niemeyer da vida, né, beleza? Financeiramente, eu queria ser um Oscar Niemeyer, não como arquiteto. Porque eu não consigo ser, eu não sou um cara que foca na forma, eu sou um cara que quer muito resultado. Então eu preciso fazer uma coisa funcional. A forma vem depois. E isso é o que mais se discute durante a faculdade de arquitetura. se a forma segue a função ou se a função segue a forma. O Niemeyer tá cagando pra função, ele bota a forma. Se você tiver que gastar 5 mil reais pra trocar uma lâmpada num centro cultural, porque a parada tá a 6 metros de altura, só chega com uma escada gigante e o cara fazendo rapel, ele não tá nem aí, ele vai projetar isso. Eu não. Eu já vou me preocupar com essa parada, eu já vou me preocupar com como que o cara vai fazer pra trocar. É uma outra linha de arquitetura, mas eu queria ter a grana dele. Eu queria ter um escritório em Copacabana que é uma cobertura. Sacou qual é? Obrigado. E também viver até os cento e poucos anos é bom, né? É, é bom, é bom. É bom viver até os cento e poucos anos. Mas sobre isso, só pro pessoal ter noção, a igrejinha da Pampulha é o custo mais aproximado anual pra manutenção, 1 milhão e meio de reais. Anual pra manutenção da igreja da Pampulha. Por mim derrubava, mas eu não sou dono de nada. Não, não derruba não, agora tá aí. Derruba não, agora tá. Agora tá, agora abraça. É, mas 1 milhão e meio de dinheiro de Belo Horizonte, não é? Aí, na próxima vez, ao invés de chamar um arquiteto assim, chama o Fabrício Dumeia, que vai pensar numa igreja funcional. Tá vendo? Uma pena não ser nascido na época, viu? Porque senão eu teria falado isso. Eu apanho muito nessa parte. Tem um professor meu que foi amigo dele, ele é amigo dele, né? E tipo assim, acho ele sensacional. Foi estagiário dele e trabalhou muito com ele. Eu falava, pô, mestre, não gosto de Duas Carinhas Maia. Ele, ah, você fala isso porque eu não conheço ele pessoalmente. Pô, eu conheço a obra dele e eu não consigo ver. Eu sou mais Lúcio Costa, sabe qual é? Eu sou, tipo assim, não sou cena, eu sou Piquet, sacou? Eu sou o Piquet e eu sou Lúcio Costa. Eu sou o cara que olha pro meio do mato, não vê nada e faz uma cidade nascer ali. Por mais que essa cidade hoje esteja escruta pra caralho, mas é essa parada que eu foco na parada. Mas, enfim, voltando ao ponto aqui. Cara, quando a gente parou? A gente parou... Ah, uma parada que eu queria falar. Então, Renato, a gente chega num ponto que, depois disso tudo, a gente tem a Geeks & Orcs se despontando como nome top dentro do cenário nacional. A potência do cenário nacional. eu quero ver Geeks & Orcs na fila do supermercado. Sabe qual é? Fica penduradinho ali junto com a gilete de barbear e a pilha. Kit Kat, pilha, barbear, caixinha do piratas. Aí ia ser sensacional. Aí seria muito bom, mas eu acho bem difícil. Mas, ó, a gente tá fazendo um trabalho diferente mesmo em termos de distribuição. O nosso foco hoje é num tipo de loja que a gente não tinha o foco até pouco tempo atrás. Por isso, é repaginado a todo um gigante do piratas. Aliás, pra quem não viu, essa é uma caixa do piratas. Bora, mostra aí. Tá aqui o jabá pronto, né? E se digitar exclamação piratas, tem o link pra ir na loja da Geeks & Orcs e comprar com o cupom do Aftermatch. Aí sim. Essa era a caixa antiga, bem menor, bem menos custosa. Essa é a caixa nova pra um ponto de venda todo diferente. E nessa mudança que a gente tá vendo no cenário, que a gente tá falando de novas pessoas com um novo comportamento de venda, ou de compra, de venda é a gente, o novo comportamento de compra, isso é uma parada que é muito relevante. Você saber onde encontrar essas pessoas ou onde elas encontrarem a gente, né? Porque eles não são o tipo de público que compra como a gente compra. A gente sai comprando, a gente emburaca a internet aí pra comprar alguma coisa. Esse cara não. esse cara, ele vai ali no mercado livre no máximo. Então, é um pouco diferente e a gente tem que começar a entender como posicionar se a gente conseguir. Em vez de estar na R-Rap, estar no shopping de uma outra forma, pô, sensacional. E isso é uma das coisas que a gente tem focado bastante. Não sei se a Geeks vai virar aí a asmodinha brasileira, tomara que vire, mas a gente está se esforçando, isso eu garanto. Não, eu quero que vire porque eu quero fazer uma viagem pra Belo Horizonte pra conhecer o cenário de jogos com patrocínio da Geeks and Orcs. Essa aqui é a camisa do Aftermath. Está faltando espaço na manga. Tem espaço na manga, bota o nome atrás. A gente tem espaço pra botar muita patrocinadora no uniforme do Aftermath. Fala, fala, Fê. Um lance que o Renato estava falando da distribuição, isso foi, pra tentar voltar um pouco na pauta, que a gente foi um pouco longe, isso foi uma das grandes porradas que a indústria tomou foi que principalmente na Europa, na Austrália e agora nos Estados Unidos também, as distribuidoras de board games são consideradas serviços não essenciais. então fechou. Elas têm que ficar fechadas. E isso afeta a cadeia de venda absurdamente. Não que assim, as lojas de board games também estão fechadas. Mas assim, por exemplo, você vê muito um jogo que estava com agenda de lançamento, que foi empurrado, porque não tem como distribuir, não tem como... Ah, mas a loja vende online. Mas a loja ela não compra da China, lá fora, aqui é diferente. Então, essa coisa de tipo, o Renato aqui no Brasil consegue lançar um Piratas no meio do Covid, porque o Piratas vai direto para o lojista. Lá fora vai para um centro de distribuição e desse centro de distribuição chega nas lojas. e como esses centros de distribuição estão fechados, toda a cadeia produtiva foi afetada negativamente. Não tem como viabilizar. Mas isso também afeta aqui o Brasil e tem um efeito, não isso do distribuidor, mas esse de alguns setores fecharem. Por exemplo, o setor gráfico não é setor essencial, mas mais ainda, aqui em São Paulo, o Féls sabe bem disso, foi decretado um feriado de quatro dias, que é quarta, quinta, sexta e segunda. O sábado, obviamente o sábado nesse caso não vira útil, então a gente perdeu cinco dias de produção. O Piratas atrasou uma semana por conta disso. Então, a cada ameaça de lojão, eu dou um loj down aqui, dou uma trancada que não passa nem Wi-Fi aqui, entendeu? Porque, assim, eu sei que é importante, quero salvar vidas, mas isso é claro, tá? A gente, óbvio, né? É a prioridade. Mas, pra gente que tem esse específico negócio, fica preocupante, porque a gente vai ter que lidar com essas situações. Faz parte? Faz. É melhor salvar a vida e eu lidar com isso do que morrer um tanto de gente pra eu ter que lidar com isso. E, às vezes, até eu morro, né? Nessa brincadeira. Mas, é... Ter que lidar com isso é uma situação nova, né? Não é uma situação que a gente tá acostumado. Uma coisa totalmente nova. Esse lance da situação nova, né? É que, pra mim, é o grande... Porque, assim, pra tentar deixar um tom otimista na live, né? A gente não ficar só falando de Gerasa. Eu acho que essa situação nova é que é o grande motor, pra mim, de toda essa discussão, né? Porque, por exemplo, é a primeira vez em, sei lá, 60 anos que não tem Gen Con. Né? E é a primeira vez também, não sei quantos anos que não tem Essen. E, tanto a Gen Con quanto o Essen são eventos que, algumas editoras menores, é... O ano dela de produção é todo em função de vender em Essen, de vender na Gen Con. de lançar lá também. É, por exemplo, a Splatter, né? Que é uma editora conhecida da galera. É... Não, assim, os caras... A Splatter não vive disso, né? Mas, é só pra dar um exemplo. A Splatter, ela faz um lançamento anual em Essen. Ela prepara a tiragem, prepara o jogo, lança em Essen e não... Tipo, o Food Chain chegou nos Estados Unidos porque uma editora comprou os direitos pra produzir, mas, em geral, é só em Essen que vende. E são diversas editoras que fazem isso. Né? Então, e aí você tá vendo que esse tipo de editora tá se for... tá... sendo forçada, né? A fazer um Kickstarter, né? Que é um negócio completamente novo e não... Não contabilizado. E uma coisa que talvez ela não fosse fazer nunca, né? Não. Não tá nos planos. Assim como essa coisa da... A convenção online. Né? A gente fez... A Comini fez semana passada Simon Westpool online. É... Agora estão anunciando o Origins online, né? Que vai ser... Acho que semana que vem, duas semanas pra frente. Gencom e... E eu tava vendo o Twitter do dono da Gencom ele falando que... Eles tão pensando em fazer um Kickstarter com swag, né? Tipo, blusa, broche, etc. Porque eles tinham estudos já prontos, né, cara? Exatamente. Pra... Né? É... Porque... A... A... A empresa que gera a Gencom é uma empresa para gerir a Gencom. Né? Ela não é tipo... Ah... É um grande grupo de eventos e entre eles eles têm a Gencom. Né? Então... Como é que... O impacto financeiro desse um ano sem... Sem ter a feira vai ser... Vai ser resolvido talvez com esse Kickstarter. Será que as pessoas vão comprar esse barulho? Entende? Então... Essa coisa de... É... Você ter que... Se reinventar... Eu acho que é uma coisa que vai ter... Vai ser um impacto positivo, né? De toda... Toda essa tragédia. É... Geek Carioca é isso, né? A Geek Carioca fazer diversão online, ela é isso. E pior que... A coisa... Não sei se isso torna... Se potencializa mais. Mas teve o Rio Matsuri em janeiro que foi um... Uma participação... O mini... O Dorfinho, né? Um espaço para o Dorf dentro de um evento gigante para chamar a atenção que tinha um poder de capitalização de novos frequentadores absurdo. Aí vem essa parada e cancela esse ano, né? Em janeiro... A gente foi no Rio Matsuri eu, Kaká, Coelho, Zombi também foi. E tipo... A quantidade de gente que passou no estande por dia quase bateu a média diária do Dorf. Então foram cinco dias de evento é como se fossem cinco Dorfes passando dentro do estande do Dorf na Rio Matsuri. Então é uma quantidade absurda de gente conhecendo a marca conhecendo o que é e que não vai poder participar do evento esse ano por causa disso que está acontecendo. E evento de forma geral é um setor muito importante da economia, né? Do mundo inteiro. Indianápolis e a Gen Con é o evento mais importante. Indianápolis é uma cidade que muito dá renda ali dentro. A base são dois eventos. As 500 milhas e a Gen Con. É tipo Natal e Dia das Crianças de Indianápolis e a Gen Con em 500 milhas. Natal e Black Friday, né? Qualquer tipo de evento desse eu tive um cliente meu que ele tinha a loja da Havaianas em Copacabana já contei isso pra você mas pro Renato e galera que tá no chat talvez não esse meu cliente ele tinha uma franquia da Havaianas em Copacabana e ele virou pra mim e falou meu irmão eu quero que o Papa venha todo ano no Brasil os três dias de Papa no Rio de Janeiro com as missas em Copacabana ele vendeu por dia um valor igual a três dias de ano novo a gente tá falando de Copacabana Copacabana é o ano novo mais bombado do mundo de gente e ele vendeu por dia do Papa no Rio de Janeiro o equivalente a três dias de ano novo dia 29 30 e 31 aí ele falou cara eu quero que o Papa ele falou Fabrício eu não colocava a caixa no estoque o caminhão parava botava as caixas em cima a gente já ia abrindo vendendo vendendo o Starbucks de Copacabana acabou a caneca aquelas caneca do Starbucks que vende esgotou porque eu tava numa obra ali eu ia no Starbucks ali da cara que esqueci o nome daquela do lado do porra perto da Barata Ribeiro ali uma que cruza a Barata Ribeiro aí o cara virou e falou cara a gente tá sem caneca a gente tava vendendo caneca de São Paulo com aquela logomarca de São Paulo a gente tem a caneca de São Paulo aqui porque a galera tá pegando do que a caneca da Starbucks e não quer saber se é Rio se é São Paulo e tal então a gente precisa do evento pra fomentar o cenário o Diversão Offline ele não é ele é mais um evento dentro de São Paulo mas ele é o evento dentro do nosso mercado do jogo tabuleiro é do país né é do país é o evento o evento é o evento da América do Sul tinha gente da Argentina no passado no Diversão Offline né e a tendência era que aumentasse né que aumentasse a participação de outros players aí da América do Sul sim eu tava conversando com a regada das Modé com a Burou Brasil né virando 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 nada o pessoal do Chile pessoal do Chile sacou o pessoal da Devir do Chile também que é muito muito ativa essa galera toda tá participando essa galera toda colocando a cara aí bem pra gente começar a entrar na reta final a gente ia falar muito a gente falou desse lance dos eventos e tal e agora né o que que vai ser né o nosso próximo passo né como é que como é que as editoras vão se comportar pós pandemia né a gente vai acabar demorando pra voltar o Brasil ainda tá chegando no pico de casos e a gente não via nada sendo feito pelas autoridades competentes pra que isso diminua né pra que isso volte a diminuir então eu acredito que mais um ou dois meses a gente vai ficar dentro de casa pelo menos eu acredito que mais um ou dois meses dentro de casa porque a curva vai tá baixando daqui a um ou dois meses né e como a gente falou lá no início é inteligente do diversão offline não não marcar mais nada pra esse ano porque a gente não vai ter protocolos eu tava conversando isso com o Diogo Braga outro dia no Discord como é que vai ser a Comic Con XP né a CCXP esse ano eu acho que não vai existir o Omelete não falou nada o Omelete tá tranquilo o Omelete só adiou o início das vendas mas tá lá tá marcado adiou o problema né o Omelete adiou o problema porque iniciou a venda você tem problema é final de dezembro início de setembro final de novembro início de dezembro é que tá marcada a CCXP aí eu tava conversando com eles a gente falou cara vai ser um problema como é que a gente entra num lugar desse com uma galera como é que vai ser isso vai ser máscara pra todo mundo álcool gel pra todo mundo quais são os protocolos pra isso tem amigo meu tem amigo nosso que a gente conhece que faz parte do grupo de risco de insuficiência respiratória pulmonar e tal que ele falou cara eu não vou me sentir seguro pra sair de casa enquanto não tiver a vacina porque se um cara desse que é fumante pega uma parada dessa GG maluco GG sacou? eu não acho que esse espelho vai acontecer GG é bom demais como uma nova versão de morte eu acho eu acho que o que tá acontecendo só é às vezes é negociar quanto tempo demora pra você conseguir negociar o que você já pagou do espaço e assim e o CCSP é muito maior do que qualquer outro evento no Brasil né então provavelmente é uma burocracia mas assim eu não não acho que que a gente vai ter qualquer evento acontecendo esse ano nem no começo do ano que vem e assim o que você falou o que vai ser do comportamento da editora agora eu acho que tem pra manter o meu o meu tom otimista na live eu acho que tem uma coisa muito interessante que aconteceu que eu tô acompanhando muito no no Twitter e no Instagram é é que aumentou absurdamente a visibilidade do criador de conteúdo não só a visibilidade quanto a importância né eu sei que você Fabrício falar disso é meio tipo puxar a própria sardinha mas a gente pode porque a gente é civil e e assim eu acho que é muito eu acho que as editoras que não que ainda resistem né ou que resistiam ou tipo tinham essa coisa de tipo ah reviewers não sei o que nesse momento entendeu a a importância e o papel que um criador de conteúdo tem pro hobby né porque com esse aumento do consumo da live o consumo do é né só você ver número de assinantes número de gente assistindo é tudo isso vai aumentar muito vai criar dar mais relevância pros canais que estão que estão trabalhando e e acredito que pra frente é enfim a gente aqui no Brasil né que ainda é um mercado mais incipiente né que tá mais começando mais garoto né no português a gente vai ver as editoras se coçando mais pra trabalhar junto com com o criador de conteúdo fala Renato com certeza eu acho que não só criou importância maior mas também teve uma coisa que eu achei bem positiva que foram os canais se mobilizando pra gerar novas alternativas de tipo de conteúdo que é uma coisa que eu sempre eu sempre falei muito assim principalmente porque é mais próximo eu não costumo falar muito tão longe mas o tipo de conteúdo é muito viciado no nosso meio e tá cada vez menos as pessoas estão por exemplo a live na Twitch é uma inovação dentro desse meio é a jogatina com os inscritos e o BGA e rolar esse tipo de coisa é muito mais novo é muito comum gameplay livro de regras vídeo de regras e esse tipo cada vez que passa isso tá menos dominante assim não é só isso que se tem hoje e eu acho muito importante porque esse tipo de conteúdo atrai um outro público e a gente também diminuiu muito os lançamentos não sei se vocês conseguiram contabilizar isso mas tirando a Galápagos e mesmo assim mesmo a Galápagos tava lançando sete, oito jogos por mês agora tá lançando um Goonhaven é o falamento é igual mas é um jogo só no peso no peso são vários mas a unitária em unidade é são 15 just one em um jogo só mas tudo bem mas tirando alguns lançamentos da Galápagos todas as outras editoras estão diminuindo o lançamento a gente teve a Mipo BR lançando aí a Prehistory e o Loser e eu não tô nem lembrado teve a reposição do Hanabi pela PP Games mas não tem muita coisa acontecendo Western Legends Western Legends então acaba que vocês produtores de conteúdo tem pouco material novo também porque o ritmo que tava chegando diminuiu então pra manter o ritmo de produção estão fazendo coisas totalmente diferentes aqui pra mim aqui pra mim o que eu tenho pra fazer é o Cusco que eu ainda não fiz é o único jogo que eu joguei que eu ainda não gravei e tem uma galera pedindo pra eu refazer vídeos do primeiro ano do Aftermath quando eu não tinha um bloco 2 né que era só eu olhando pra câmera direto eu não tinha um bloco 2 por exemplo Panamax é um jogo que eu gosto bastante é o primeiro vídeo do canal é óbvio que é uma merda é muito ruim sacou? então já tem uma galera falando pô refaz ele aí e tal e sobre o crescimento que o Fel falou isso é a mais pura verdade é abril que foi o primeiro a gente começou a quarentena no meio de março né e abril foi o mês de aniversário do Aftermath e eu já tinha me programado pra lançar vídeo todo dia eu já tinha uma frente de 6 vídeos programados então em abril eu coloquei vídeo todos os dias no canal e junta isso junta a situação que a gente tá passando e junta esse conteúdo diferenciado que a gente tá que a gente tá criando a média do Aftermath por mês sempre foi de 120 125 novos inscritos no canal a gente não tem um número grande é porque também muita gente para de se inscrever no Aftermath né por algum milagre aí que eu não sei algum santo que faz alguma coisa em algum lugar que isso acaba acontecendo mas nesses últimos 28 dias a gente eu botei no Instagram do Aftermath a gente fez 209 novos inscritos no canal e agora a gente tá com 220 tá com a média de 220 no último mês um crescimento de 220 novos inscritos isso é coisa pra cacete é um dobro o canal cresceu absurdamente a quantidade de views de jogos de vídeos antigos disparou aquele vídeo que a gente gravou o Fel de jogos essenciais que gravou eu, você o Zé e o Lucas Amiune a parada voou explodiu absurdamente então realmente existe uma procura maior com relação a isso o grupo de apoiadores do Aftermath a gente acaba criando conteúdo junto também com o lance do Board Game Arena tem vários vídeos do VEDA de abril que foram gravados junto com os apoiadores a iniciativa do Covil foi sensacional de fazer os torneios do King Domino do King Ford do Carcaçone toda essa iniciativa do Covil é sensacional porque é uma forma da gente criar um conteúdo diferente não é fácil eu estou fazendo live há 28 dias seguidos e tipo assim a Twitch ela me libera umas ferramentas quando eu faço 25 dias seguidos ela me dá um brinjo lá se você transmitir 25 dias nos últimos 30 dias você libera isso aqui eu fiz os 25 podia ter parado podia ter me dado folga mas não eu estou com 28 dias seguidos fazendo live sacou porque eu acredito que a gente criando live a gente consiga fazendo live de qualquer tipo de jogatina o Fel saiu de novo fechou de novo o Discord está voltando a cada meia hora ele ele tomba deixa eu ver se quando ele voltar voltar a escutar bem vindo de volta bem vindo de volta voltou 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 aí eu acredito que esse lance de criar live bater papo no outro dia eu estava 3 horas da manhã trocando ideia com o pessoal no chat da Twitch e foi engraçado porque eu estava jogando um jogo de tiro nada de jogo de tabuleiro com o Diogo Braga com o Didi aí o Didi acabou a live dele e jogou a galera dele para mim porque na Twitch você pode fazer isso ele tinha as 90 pessoas dele lá jogou para mim ficou mais 70 trocando ideia comigo aqui aí eu já estava tendo papo com a audiência do canal sobre o Westerner Legends aí os caras no chat caraca isso aí é jogo de tabuleiro não é jogo de videogame não eu falei não é jogo de tabuleiro aí foi engraçado que a galera que assistiu a Aftermath ficou empolgada com os caras falando e começou a botar link do BGG olha esse jogo aqui aí começaram a catequizar sabe qual é entendeu então isso é bom isso é bom porque a gente acaba criando a gente acaba criando um conteúdo para a galera poder interagir com o criador de conteúdo que ela gosta e em determinado momento junta com uma outra galera que não tinha nada a ver e o pessoal começa caraca tem disso a gente tem um grupo que a gente está jogando Call of Duty Warzone direto eu, Diogo Braga Afonso 3D Atena, Vicentino Gordirro que é um grande exemplo do RPG carioca um cara das antigas de RPG tem uma baita influência na área e a gente perguntou para quem é só gamer eletrônico se já tinha jogado jogo de tabuleiro aí um cara porra um dos brothers me dá sono eu começo a dormir o cara falando demora muito para voltar para mim eu vou dormir porque o cara joga jogo eletrônico ele está fissurado ali ligadaço quando ele baixa quando ele baixa aí olha que engraçado anteontem a Atena que joga com a gente ela virou e falou chegou aqui em casa ela mora com os amigos dela um amigo meu comprou o Gloohaven joguei achei sensacional ela virou e falou achei sensacional que maneiro conta a história do personagem não sei o que não sei o que eu falei filha senta aqui deixa eu te contar uma história aí eu já mandei o link dos top 10 de Angel Crawler do canal e tal ela caraca que universo é esse é um universo absurdo um universo gigante que muita gente não conhece e aquilo que eu bato direto na tecla que eu fiz o vídeo dos mais vendidos do ano passado e sobre estimativa do mercado a nossa expectativa é que 2019 tenha batido os 50 milhões de movimento porque em 2018 segundo as editoras a gente não passou chegou a 40 e poucos 38, 40 mil 40 milhões né então eu acho eu acho ainda não saiu não saiu esses dados que em 2019 provavelmente porque em 2019 a gente passou dos 50 milhões cara 50 milhões é o valor da indústria de jogo tabuleiro no Brasil qualquer milionário pode comprar a indústria inteira tu tem noção do que é isso? é hoje se você falar em giro é isso né mas aí ignorando o fator asmodê o fator asmodê asmodê é um milionário que comprou toda a indústria porque a indústria de verdade é a Galápagos o resto a gente está tentando chegar a Asmodê é bilionário tem um negócio que saiu um tempo atrás da participação a gente fala que a Asmodê é gigante do meio não sei o que o grupo que tem a Asmodê a Asmodê representa 0,03% do business do grupo é porque os caras tem Unilever tem uns negócios completamente idiota então Asmodê é assim só por um troco do pão aqui vamos entrar nesse negócio de board game que meu filho gosta sabe mas a Asmodê tem um fator muito importante para esses fundos que é por isso que eles têm apostado tanto primeiro que é uma tendência mundial de crescimento desse segmento mas o mais importante a rentabilidade é muito mais alta do que o normal por quê? porque é o mesmo é a mesma coisa de filme de livro de entretenimento autoral você tem licenças que são próprias você explora suas próprias licenças você tem propriedade intelectual então a rentabilidade é muito grande e o potencial de expansão é gigante você vê o que Asmodê está fazendo agora Asmodê já é o segundo maior grupo de jogos e brinquedos do mundo só para Hasbro hoje então assim estão crescendo demais eu gravei aí fica já um jabá segunda-feira sai um podcast nosso Worker Playar sobre a história da Asmodê e a minha análise particular de qual é a próxima compra da Asmodê no Brasil falei no Brasil quem será o próximo comprado pela Asmodê no Brasil é claro que isso aí é só sensacionalismo que não existe eu acho que a gente vai ter um milionário mineiro quem me der quero ver se ele vai pagar meu próximo sanduíche lá na eu quero fazer um road tour patrocinado pelo novo milionário mineiro quem me der mas aí é o seguinte eu até falei nesse podcast de uma coisa que o Fel e eu conversamos na Fantasy a gente conversou sobre o estúdio Space Cowboys sobre a Space Cowboys eles tem depois que a Asmodê foi comprada pela Eurásio depois que ela se consolidou como um modelo de negócio os estúdios todos mudaram de forma de trabalhar os estúdios das modelos mudaram de forma de trabalhar eu não vou falar muito mais se não eu dou spoiler do meu podcast inteiro mas tá lá toda a análise de como as modelagens é você sozinho ou tem mais gente esse foi sozinho esse foi sozinho porque eu tô propondo fazer toda semana ah não é não é maravilhoso mas também não é não tô falando de qualidade não tô falando que trancar sozinho um podcast é foda cara você falar ali então é difícil eu acho bem difícil eu fiz uma live de 7 horas aqui quando eu tava testando há 2 semanas atrás eu só sobrevivi porque era jogo de tiro tinha a galera jogando comigo no Discord porque se eu tivesse ficado jogando sozinho ali interagindo não consegue segurar 7 horas não e você pega esse podcast aonde? no Spotify? tem no Spotify tem no Deezer Google Podcasts iTunes Google Podcasts queria dizer só que o primeiro episódio ainda não foi superado eu já ouvi todos mas o primeiro episódio do nosso Orca e Play A continua em termos de qualidade o primeiro episódio é com o Fel uma coincidência uma coincidência sobre um resumo da indústria mas Fel aí fica a observação pra você tentar ganhar o desafio o episódio com a LPP foi mais elogiado é verdade não o episódio da LPP tá muito bom mesmo cara o LPP aí já fica o desafio volte e supere o episódio do LPP o LPP ele transmite uma tranquilidade que aí não tem como não tem como competir com ele é difícil é difícil competir com ele ele começa a falar tudo só o Cacá ganha do LPP só o Cacá em sepatia né que saudade do Cacá que saudade do Cacá essa foi provocadora é Cacá duas vezes ainda né é bem pra gente poder fechar pra acabar de vez então a gente tem muita incerteza então né pros próximos meses com relação a evento com relação a editora é me preocupa a ponta final disso que são as lojas a gente tava chegando num momento do cenário principalmente o Carioca que nós tínhamos três grandes lojas com espaços pra jogar com infraestrutura pra você poder jogar comprar receber as pessoas pra galera que jogava na praça de alimentação né do shopping center na calçada quem nunca jogou médica na calçada da Gibi Mania ali né na porrada pra comprar booster de Fallen Pirates mas enfim a gente tem um cenário onde nós tínhamos é lojas consolidadas né com uma gama de produtos gigante com espaço pra sentar ar-condicionado comidinhas bebidinhas tem vários amigos meus que iam pra loja pra beber porque tinha vários tipos de cerveja que gostava e tal isso me preocupa porque essa ponta aí é que tá mais sofrendo né do comércio né obviamente que o cara que compra ele não vai ter mais dinheiro pra comprar mas dentro do negócio as lojas vão passar por esse problema quando é que a gente vai poder por exemplo ter um se joga de novo quando é que a gente vai poder ter um Castelo das Peças de novo que são eventos que são apoiados por lojas o Castelo das Peças acontece dentro da Game of Boards né o se joga é patrocinado pela Estante 42 quando é que a gente vai voltar a ter esses eventos a gente vai ter que repensar tudo cara a gente vai ter que voltar andar dar um passo atrás pra poder enxergar de longe tudo que tá acontecendo né tentar ver protocolos torcer pra que novos protocolos sejam criados ao redor do mundo pra como que se comportar em grandes eventos né e eu ouvi muita gente falando que ah vão pegar Essen e só vão fazer metade dos ingressos né não adianta vai ter gente junta e se tiver gente junta contaminada um abraço cara GG não vai dar bem considerações finais começar pelo Fel faz o fala o que quiser jabá o que quiser qual o próximo jogo aí que tá saindo jabá não tem né tipo eu continuo na aqui na labuta diária mas assim pra galera que curte curte quadrinhos semana que vem vai entrar no ar o kickstarter do comics né é uma uma parceria com a IDW pra alguns tipo alguns jogos que foram a gente criou quadrinhos vai ter várias surpresas que eu não posso falar mas é um kickstarter bacana que vai acontecer agora semana que vem é que vai ter um vai ter conteúdo novo a gente já fez alguns né tem o do Rising Sun e tal maneiro maneiro é Death May Die tem os quadrinhos vai ter um monte vão pegar todo o universo da comida Death May Die maneiro maneiro é Starcad o universo expandido é o negócio que a Ana tava falando da licença né tipo são propriedades intelectuais e você explorar elas faz todo sentido e sobre a a questão do pós do pós-corona acho que a gente vai ver sim o é uma queda né da tipo lojas vão fechar o board game não é um item de necessidade básica né então o impacto da economia vai chegar no do board game eu acredito que a gente vai perder algumas lojas vai talvez até alguma editora editora acho mais menos provável porque é tirando a a Galápagos não tem uma editora que a editora é o trabalho do cara né é sempre tem alguma outra coisa junto e tal então não acho que quem tem editora o que paga a conta não é não é o o lucro da da editora a editora em si então acho que mas acho que vai fechar a loja sim mas é como a gente conversou né eu acho que muita coisa boa vai ser eu acho que essa valorização do credor de conteúdo mais o crescimento da base e tipo é uma tragédia sem precedentes mas é seguindo o monte python always look at the bright side of life a gente é eu acho que a gente consegue tirar aí um é virão coisas é pro board né pro hobby a gente vai a galera e ainda mais pro brasileiro né que é muito bom em lidar com o perrengue que a gente principalmente os cariocas né que o de janeiro não é para amadores a pandemia também não é para amadores então a gente vai vai dar um jeito aí e eu queria deixar um abraço o meu amigo Kaká que pela primeira vez me assistiu e é um grande prazer o meu amigo Kaká vencedor do grande vencedor do prêmio Ludovic é um monopólio da minha inscrita bicampeão bicampeão tem que respeitar e pro Lorde Tard né o Targino o Henrique o Juliano a galera que tem assistindo a gente um abraço o Fel se o Rio de Janeiro não é para amadores e você saiu de lá como é que funciona essa relação aí é cara eu vim farmar aqui em São Paulo que era mais fácil já chega farmando tudo né já chega tomando controle da parada na verdade o Rio de Janeiro é uma grande festa que se você não foi convidado eles vão te tratar mal né é exatamente mas vai lá Renatão bom eu aqui dos meus estudos do SPTV em São Paulo é eu queria agradecer o convite eu vou aproveitar e fazer um jabá pro próprio Aftermath durante a live pra vocês verem como é fácil eu me tornei aqui um apoiador do canal no nível brother então fica aí o a dica tá vendo é assim que se faz um jabá bem feito é fácil eu só botei o QR Code do PicPay na tela clica o celular aqui e tranquilinho beleza não precisei nem mostrar que eu tava fazendo isso na live eu queria só fazer uma última observação de também um pouco mais de uma boa perspectiva é que o Natal esse ano promete ser muito forte pra board games muito muito forte porque o que a gente tá prevendo que os mercados estão prevendo é uma sensação de autoindulgência muito grande que é um dos maiores dos maiores fomentos ao consumo no mundo inteiro sempre foi sempre será que é a sensação de que ah eu passei por isso tudo eu mereço me presentear então editores lojistas se preparem pra um Natal absurdo beleza queria deixar esse recado deixar essa vender essa ideia aí ó deixa aí ó é deixa aí deixa levantar preparem pro Natal é e sobre as lojas pode falar vai lá vai lá sobre as lojas mata aí sobre as lojas eu tava vendo alguns reportes aqui da UBS que é um um serviço financeiro aí atua em vários países 100 mil lojas serão fechadas só nos Estados Unidos e um dos setores que será bastante atingido vai ser de retailers de itens não essenciais como board games isso leva a crer que as editoras tentarão cada vez mais atingir de forma direta o consumidor final então mais uma vez reforçando a importância dos produtores de conteúdo isso vai ficar mais ainda saltado aos olhos e eu acho que os lojistas físicos vão ter que dar um jeito de explorar melhor o ambiente deles pra circulação e giro e não pra permanência do povo no local porque eu acho que é geral ninguém se sente confortável em estar e ficar num lugar muito cheio de gente hoje na situação atual é isso isso é uma parada que eu venho conversando direto sou muito amigo do pessoal da GOB do Lucas do Duda da Red e realmente a gente vai ter que repensar tudo isso a GOB sexta-feira tinha feira de espera pra entrar você tem noção do que é essa parada já chegou a ter 12 meses de espera pra entrar na GOB numa sexta-feira como é que isso vai ser agora isso vai ter que ser repensado mas a GOB já tá agindo tá trabalhando com iFood tá fazendo entrega de board game com aluguel tá dando um jeito aí de se virar então meus queridos muito obrigado cara uma hora e onze aí de papo o chat bombando aqui a galera falando pra caramba trocando ideia a pessoa se amarrou piratas compre piratas pra ajudar o mercado nacional e vamos aí vamos ver se a gente passa disso aí o mais rápido possível eu nunca pensei que fosse falar isso mas eu tô com a saudade de ir pra São Paulo absurdo sacou tava conversando com o brother eu falei meu irmão a gente estaria em São Paulo trocando ideia a gente ia sair pra jantar hoje à noite ia pro karaokê ia fazer um monte de coisa e infelizmente a gente vai ter que ficar dentro de casa abrisse com o sofazinho dele aqui tem até um quarto aqui tem um quarto meu que eu empresto pra Ju fazer os bagulhos dela aí de desenhar lá aí quando eu tô aí ela opa deixa eu tirar minhas coisas aqui desculpa sacou e é isso cara a gente sentiu muita falta de estar junto de trocar essa ideia e é bizarro porque quando a gente tá junto não é que a gente não valorize mas é tão comum que tipo assim ah beleza a gente não se preocupa vamos tirar mais foto pra registrar o caralho aí hoje eu tava vendo eu vou fazer uma postagem no Instagram daqui a pouco com as fotos do Diversão Offline que eu participei cara tem uma foto da gente e tal a gente vai acabar revendo essa porra toda a gente vai a gente vai criar mais conteúdo ainda e sobre o que o Renato falou o Aftermath tá aí a gente vai continuar criando conteúdo a Twitch é uma parada que a gente tá crescendo porque fazer live na Twitch é mais recompensador do que fazer live no YouTube isso é fato isso é fato tipo eu numa tarde eu resolvi todos os problemas de pagamento da Twitch coisa que eu não consegui resolver do YouTube em quatro anos só pra você ter noção disso então a coisa que flui muito melhor é uma nova plataforma que a gente tem que explorar mais com o jogo de tabuleiro e com outros jogos também né com outras coisas também pra gente poder fazer coisas por aí meus queridos muito obrigado mesmo rapaziada que tá no chat não acabou ainda eu vou eu vou botar uma enquete pra vocês aí vou parar pra 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 falar com eles me despedir enquanto vocês votam na enquete que é o próximo sorteio nosso que a gente vai fazer beleza então ó deixa eu só Fel e Renato espera um pouquinho não sai não deixa eu só fazer deixa eu só criar a enquete aqui ó gerar essa enquete nova enquete essa enquete galera é qual jogo que a gente vai sortear eu achei que era o Cruzeiro volta pra Série A opa existe um grande clube na cidade mas não fala não que você tá aí doído porque na final de 2017 da Copa do Brasil aquele praga daquele Thiago Neves escorregou mas ganhou de vocês na final beleza e fica a dica que vocês nunca ganharam da gente em final e a gente e eu já vi no estádio foi duas então vamos ficar mais tranquilo mais pianinho eu tenho uma tradição toda vez que eu participo de uma live com o Renato eu tenho que falar do Cruzeiro entendeu aí eu tinha reparado que eu não tinha falado eu não tinha falado do Cruzeiro ainda só tinha falado do Thiago Neves olha só galera tá aí pra quem tá no chat tá aí pra você votar em qual jogo que a gente vai sortear Ice Cool Rick Holt ou Riff né o que a gente não sortear hoje a gente vai sortear amanhã vota aí pra abrir as opções pra que a gente vai sortear daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês vou me despedir deles e vou abrir de volta as musiquinhas aí beleza então segura aí rapaziada